Olá, olá, amigos! Falamos muito das eleições nacionais. Sonhamos demais com um ou com uma presidente da República. Mas temos a exata dimensão do que está ocorrendo em nossos estados? Vamos ignorar a figura dos governadores e o impacto desses agentes em nossa realidade? Educação, saúde, assistência, transporte, segurança pública, política, infraestrutura, meio ambiente, organização do território. Tudo isso passa pela figura dos governadores. O que está acontecendo no seu estado nesse momento? Quem são os candidatos e as candidatas? O quanto estão sendo apoiados? Por quem? Como estão as pesquisas? E os deputados estaduais? E os deputados federais e os senadores, que por mais que exerçam seus mandatos em Brasília, são eleitos nos estados? É em cada uma das 27 unidades federativas desse país que a política e a eleição acontecem de verdade e precisam ser observadas com muita atenção. Olho vivo, a política está fervendo e cabe a nós observar com muita atenção a eleição e a escolha que nos impacta mais diretamente. Avança, democracia! Avança! Avança! Avança!